A vós todos que passais pelos caminhos Atendei, atendei E vede se a dor Se a dor Igual a minha dor Igual a minha dor Vede a minha dor Dor que eu marquei num pano de flor Uma voz no meio da rua Canta sempre este bendito Canta sobre a luz da lua Um lamento tão bonito Vede Atendei Ela veste véu e luto Passo a passo vai bordando Entre a flor e o espinho Dor do mundo vai mostrando Vede Qual o rosto desse canto Vou sozinha num cortejo E maior que todo pranto É a beleza que eu vejo É a beleza que eu vejo Igual a minha dor Se a dor Se a dor Se a dor Se a dor Igual A minha dor É de a minha dor A sua hino de palmas Kátia Teixeira As flores do meu terreiro São flores Fruta agreste Palavra, marca Qualidade que me faz bela Sabor entre o riso E o pranto Sou como o tambor de crioula Eu danço entre o sol e o vento Sou as fitas da sua viola Eu danço entre o sol e o vento Coloquei meu vestido mais lindo Vestir sonho e música Fruta agreste Palavra amarga Sabor de flor Declaração de amor Entre o sol e o vento Entre o sol e o vento Meu amor me espera Entre o sol e o vento Sou como o tambor de crioula Eu danço entre o sol e o vento Sou as fitas da sua viola Eu danço entre o sol e o vento Coloquei meu vestido mais lindo Vestir sonho e música Fruta agreste Palavra amarga Sabor de flor A escala de casal Declaração de amor Interter Conte o sol e o vento Entre o sol e o vento Meu amor me espera Entre o sol e o vento Meu amor namora Entre o sol e o vento Meu amor me espera Entre o sol e o vento Amém. 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 De onde voando vens? Quem foi que te remeteu? O Chimol das terras de Portugal? Do triste amor que foi meu Eu bem que queria ter Um ninho no coração Para entre penas guardar O chinol tua alma só de canção Diz a ela meus cuidados Diz cuidados, desventuras Diz a ela dos meus fados Meus pecados, aventuras Diz a ela que me mato Me maltrato, desespero Que me peno, que me rasgo Me mal quero e apesar de tudo Espero De onde voando vens Quem foi que te remeteu O chinol das terras de Portugal Do triste amor que foi meu Eu bem que queria ter Um ninho no coração Para entre penas guardar O chinol tua alma só de canção Diz a ela meus cuidados Diz cuidados, desventuras Diz a ela dos meus fados Meus pecados, aventuras Diz a ela que me mato Me maltrato, desespero Que me peno, que me rasgo Serena e vem serenar O canto das águas desperta Inspira, encanta e vem encantar Chuva morando a terra Rio seguindo para o mar Fonte de águas cristalinas Cachoeira murmurar Água Brilho nas águas Clareia, clareia, clareia E vem clarear Reflexo da luz verdadeira Do sol, das estrelas No claro luar Lago de águas serenas Espelho para se enxergar A beleza verdadeira Natureza iluminar A força das águas que movem Levantam, transformam E vem transformar A força das águas que trazem A vida, a esperança O verde a brotar Água que nos traz a vida Água venha nos limpar Renovando a esperança Renovando a esperança Renovando o meu cantar Água Água e a brote Água que nos traz a vida Água que nos traz a vida Afinal, a vitória A vitória Água que nos traz a vida Uma orquídea presa Entre cachos Prateados e castanhos cachos A orquídea sonha a vida eterna Teus cabelos sonham e achos Minha casa te espera Desde sempre te espera Minha casa te espera Desde sempre te espera Minha morada é um rio de águas doces Pedras claras guardam os carinhos A palavra sonha ser sincera Os segredos choram sozinhos Ei, irandaia Ei, irandaia Ei, irandaia Ei, irandaia Minha casa te espera Desde sempre te espera Minha casa te espera Desde sempre te espera Uma canção me acompanha nos caminhos Cantiga das fitas amarelas Cantiga das fitas amarelas Minha casa te espera Minha casa te espera Minha casa te espera Desde sempre te espera Desde sempre te espera Minha casa 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 te espera Águinha brotando na peste Namorou do chão com o chão Eu vim aprender uma reza Pra morte enredar meu amor E eu choro baixinho por ele Quem dera não fosse cio Que chora seu canto de pedra Que saiba a doçura do chão É bem Chumarada Água da água Vai pro mar É bem É bem Chumarada Água da água Água da água vai pro mar Águinha brotando na pedra Namorou do chão com o chão Eu vim aprender uma reza Pra morte enredar meu amor Eu choro baixinho por ele Quem dera não fosse cio Que chora seu canto de pedra Que saiba a doçura do chão É bem É bem É bem É bem Chumarada Água da água Água da água Água da água vai pro mar Águinha brotando na pedra Namorou do chão com o chão É bem É bem É bem É bem Chumarada Água da água vai Água da água vai pro mar 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O azul escapa Ele tapa meu olho E some no altar É a cor que mente É a dor que sente Colorido, ausente Presente no céu Não se pode mirar Por muito tempo Ele some no mar É sopro, é vento Pode ser a flor da lua Pode ser a cor nenhuma O azul é miragem É imagem de Deus Pode ser a flor da lua Pode ser a cor nenhuma O azul é miragem É imagem de Deus O azul esconde Ele foge do olho Dissolve no olhar O azul escapa Ele tapa meu olho E some no altar É a cor que mente É a dor que sente Colorido, ausente Presente no céu Presente no céu Não se pode mirar Por muito tempo Ele some no mar É sopro, é vento É sopro, é vento Pode ser a flor da lua Pode ser a cor nenhuma O azul é miragem É imagem de Deus Pode ser a flor da lua Pode ser a flor da lua Pode ser a cor nenhuma O azul é miragem É imagem de Deus É a flor da lua Meu canto não tem quebrança É frango inteiro de paz Sinto na água do vento E penso num canto que faz Meu coração, viadar Na direção das estrelas Quebrando o porte e porteira Na dimensão das estrelas Meu canto não tem fronteira Se eu tomo o canto da tarde Brincando sobre a paisagem Sacudindo a folhagem Temeio pela viagem Sementes que imploram paz Música O chão que meus pés aflupam O momento é meu espaço O céu minha moradia Meu abrigo é seu abraço Tenho a clareza do canto Na cerveza dos meus passos Foi Deus que me ensinou Caminhar a légua surana Deixar meu suor na estrada Pra levar a vida cigana Nem caatingas, nem cerrados Nem praias, nem oceanos Na morte o destino encerra Na terra o que procuramos Nessa vida aventureira Quebrando o porte e porteira Na dimensão das estrelas Meu canto não tem fronteira Oh, Ilará Música 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 Se inscreva no canal 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 Deve haver música em seus dedos Um barco que navega ao longe Se cilhas e dálias, croa e vento, balanço Vou fazer uma casa dos seus olhos Uma estrada que me leve ao fim Faculhas, ilhas, coroa e lenço, descanso Camino e piedra, um destino de terra Piedra e pedra e pedra, um destino de terra Deve haver música em seus dedos Um grito de cigarro, um grito de cigarra esperançosa Um ramo, um aceno, um pedido O amor atravessando o tempo O amor atravessando o tempo O amor atravessando o tempo Camino e pedra, um destino de terra Piedra e pedra, um destino de terra Piedra e pedra, um destino de terra Piedra e pedra, um destino de terra Amém. Lá onde o sol descansa Amarra sua luz no vento que balança No veio do horizonte o meio que arredonda Um caminho de paz Lá onde a dor não vinga Nem mesmo a solidão extensa da restinga Até onde a vista alcança é alegria Um mundo de paz